Acabar de lavar o fogão, está filmando já aqui, estamos filmando, quer dizer, filmando, mas a pessoa que filma está limpado agora. Aqui depois nós vamos limpar essa parte de cima, a parte que estava dentro, lateral, que está cheia de gordura. Aqui no franco não vai colocar a peça assim para o cliente, né? Tem que limpar. E agora o filmador aqui, esse negócio é filmado. E aqui nós vamos colocar muitos produtos aqui dentro. Que boa vantagem, que é o que aqui, é que mata os germes lá do rato que ficou lá dentro. Aí ó, senão não mancha o fogão. Então, vamos colocar um pouquinho de alguma coisa aqui também. Tudo que for assim, mata as bactérias que estão lá dentro do rato, do milho do rato. Um pouquinho cada coisa, muita água sanitária, deterrentezinho para fazer uma espuminha neutra para manchar o fogão. Tem essa água cheia de coisa aí, não se faz mais coisa aqui. Tem que estar se fornindo coisa aqui adiante. Esse sabãozinho de pó. Aqui tem essa. Esse aqui também, sabãozinho de pó. Esse sabãozinho de pó também. Aqui tem a bactória. Isso aqui também, nada faz mal, não. Matar o bicho tudo. Tadinho de bicho, bicho. Assim, esse diabo verde aqui. Não é diabo verde, não. É uma jaxe. Diabo verde, mancha, tem tudo, tá? Entendeu? Tudo de cada coisa aí. Tudo, tudo, tudo. Agora você vai e coloca a mão aqui dentro. O cliente não tá acostumado. A mão vai cair o pedaço no chão. Eu com a minha mão aqui. Esponjinha. Ninguém viu que eu vou puxar essa esponjinha. Conheça toda essa beleguinha que a gente botou aqui dentro. A gente vai passar pra nós vamos jogar. Mas... Matar... Porque aqui o intuito é... A gente elimina... Vestir principalmente de urina e de febre, né? Do roedor. Do roedor aqui, não filho. Pra deixar nada de vestido aí. O roedor passou por aqui, não. É só o ouro. Tem umas peças que tem que ter cuidado pra não quebrar. Olha aqui. As peças aqui sem quebrar já era. Aqui tem um mercúrio dentro. E quando o forno esquenta, faz abrir a válvula ali. A válvula de segurança. Do forno. Quebrar, mas já era. É difícil de encontrar, né? O carro. Tem uma tranquilidade. Tem uma tranquilidade. Tem aqui uns gorrinho. E... E... Depois a gente vai virar o fogão ao contrário. Pra lavar pro baixo também. E jogar muita coisa aqui. 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 Deixa que tenha de pintar bastante. Bactérias. A urina de rato. Os fungos. Sobrou. Deixa esse negócio agindo aí. Olha o cheiro daqui desse produto, tá? Se eu to ficando tonto. Imagina as bactérias. Hum... Estou levando alguma roupa no chão, né? Não tem mais dele. Tem mais dele. Vou colocar ali dentro desse forno. Deve até andar com ele. Não tem mais dele. Não tem mais dele. Não tem mais dele. Não tem mais dele. É que ele fazia festa de noite aqui. Dava por aqui tudo. Dando uma voltinha aqui dentro desse forno. Um pedaço de trigo. Não tem mais dele. Um pedaço de frente. Um pedaço de volta. Um pedaço de volta ao centro do Cologo. E assim pode ficar o seu também, é só ligar e arrendar o seu horário para a troca da linha de vidro, no 6181314376 ou no 6199980654, sendo esse último WhatsApp, aonde você pode mandar a sua imagem no seu fogão, vídeos, suas dúvidas sobre o seu fogão, que eu teria o maior prazer em responder a você. Tirar suas dúvidas aí, a tiradura do Franco não cobra não, é de gratuízo, 0800, 0800 viu? A tiradura de você, deixa que não seja técnico né, tem até que ter cara de pau que eu trabalho não, vou prender. Para o cliente, ver se o cara perguntar se esse é técnico ou se é cliente, eu desconfio. Os caras aí que me ligam aí com os patrofídeos por lá, quer me dar uma dica lá de acertar o fogão do cliente dele, porque ele tem que aprender, tem que se capacitar. Perguntar para o Franco não, mas se eu tiver de bom humor, eu respondo também para o técnico. Quem não sabe arrumar. Então os técnicos aí feitos nas coxas aí, que é um perigo. Um dia ele chega lá né. O Franco também não é ser sabendo tudo não, vai aprender. Só que honestidade a gente já tem que ter de besta viu? Não aprende não, tem que ter mesmo. Mas com a pessoa, mais importante. Ser honesto e verdadeiro. É isso aí minha gente, vamos desligar um pouquinho para eu terminar aqui, para a gente vai e posta como é que ficou no final, beleza? Até mais, um abraço a todos, tchau.